Você já parou para pensar de que forma a tecnologia transformou o mundo em que vivemos? Ela impactou em quase todos os aspectos da vida humana. Comunicação A tecnologia revolucionou a maneira de como nos comunicamos, tornando-a instantânea e global. Hoje podemos nos conectar com pessoas ao redor do mundo através de chamadas de vídeo, mensagens instantâneas, e-mails e redes sociais. Acesso à informação A internet trouxe uma quantidade inimaginável de informação ao alcance dos nossos dedos. Agora podemos aprender sobre praticamente qualquer assunto com apenas alguns cliques. Saúde A tecnologia tem avançado significativamente na área da saúde, permitindo diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficientes e até mesmo o desenvolvimento de novas terapias e medicamentos. Educação A tecnologia tem transformado a maneira de como aprendemos, tornando a educação mais acessível e personalizada. Plataformas online oferecem cursos e recursos educacionais para pessoas de todas as idades e em qualquer lugar do mundo. Negócios A tecnologia tem impulsionado a inovação e a eficiência nos negócios, permitindo automação de processos, análise de dados avançada e comunicação rápida entre equipes distribuídas globalmente. Meio ambiente Tecnologias verdes estão sendo desenvolvidas para ajudar a reduzir o impacto ambiental das atividades humanas, como energias renováveis, transportes sustentáveis e monitoramento ambiental. Entretenimento A tecnologia tem revolucionado a forma como nos entretemos, oferecendo uma ampla gama de opções, desde jogos de realidade virtual até serviços de streaming de vídeo e música. A agricultura A tecnologia desempenha um papel crucial na produção de alimentos em várias etapas do processo, desde a produção até a sua distribuição. Graças à tecnologia, foi possível desenvolver a agricultura de precisão. Tecnologias como GPS, drones, máquinas autônomas e sensores permitem uma agricultura mais precisa e eficiente. Os agricultores podem monitorar o crescimento das plantas, identificar áreas de estresse, otimizar o uso de água e fertilizantes e até mesmo automatizar tarefas como irrigação e aplicação de pesticidas. E esses foram apenas alguns exemplos de como a tecnologia tem transformado o nosso mundo.